Há a possibilidade de um golpe? Eu acho que há, Fabiola, a possibilidade de tentativa de golpe, que já é catastrófica. Eu não acredito num golpe bem-sucedido. Vamos fazer o quê? Vamos botar tanque na rua, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o Supremo. O país aguenta isso? Existe a possibilidade? Bom, a CIA esteve aqui dizendo que não é uma boa ideia pensar em golpe de Estado. Um outro representante do Biden fez a mesma coisa. Isso tudo no ano passado, julho e agosto. Evidentemente, se o Brasil, uma das 12 maiores economias do mundo, se há um golpe de Estado, uma quartelada aqui, o Brasil simplesmente vai para a margem do mercado. As coisas já não estão fáceis hoje. E, de resto, o Bolsonaro me parece que está dizendo o tempo todo que ele não concorda que militares sejam bons gestores. Não é isso? Ele chutou o Silvio Luna da Petrobras, agora ele chutou o Bento Kerk do Ministério das Minas e Energia. Ele já demitiu 10 generais. Será que um governo militar seria realmente um governo popular no Brasil? Eles têm resposta para o preço dos combustíveis? Eles têm resposta para a inflação? Quais? Só se for matar pessoas. Provocar, fazer o quê? Execuções em praça pública? Então, não acho que um golpe possa ser bem sucedido. Agora, que se possa tentar e que estejam tentando uma espécie de golpe branco no país, disso eu não tenho dúvida. Como é que seria esse golpe branco, Reinaldo? Como é que seria esse golpe branco? Por exemplo, não respeitar o resultado das urnas, acusar ali um processo qualquer de risco de fraude, manter indefinidamente, ou pelo menos por um largo período, uma não solução do ponto de vista eleitoral, e impor essa solução pelo caminho das armas. Ele dizia assim, não, aqui é artigo 142, uma interpretação completamente estúpida do artigo 142, porque, veja só, digamos que resolvesse não respeitar o resultado das urnas. Segundo a Constituição, qualquer dos poderes pode pedir às Forças Armadas para garantir, inclusive, a independência dos poderes. Mas isso só pode ser feito com a autorização do presidente. O presidente diz, não autorizo. Note, esse artigo 142, ele existe para não ser empregado. O que o Bolsonaro percebeu é que há um impasse aí, inclusive, que é de natureza constitucional. É um artigo notavelmente mal redigido, porque foi um equilibrismo que se fez ali com os militares à época. Bolsonaro é, me parece, irresponsável bastante, com a devida ver, né, presidente? para, no caso de um descontentamento com as urnas, ele convocar a turma para ir para o pau. Ele convocando a turma para ir para o pau, no primeiro momento, são as PMs que vão tentar controlar. As PMs não controlando, você pode apelar as Forças Armadas, mas tem que ter autorização do presidente. O presidente pode não dar. não se esqueça que entre a eleição e a posse, você tem dois meses e pouco. Então, há espaço para bagunça. Em isso acontecendo, para o Brasil, vai ser péssimo. Olhem o que já está acontecendo. Col garbage. iltro. situation? Então, o Brasil ou o Brasil, o Brasil,